Sim, eu acho que agradeço ao Dr. Sharif que se inscreva no nosso canal entre o presidente Sissi e o presidente Anglico, Joao Loretto. Obrigado, Sr. Presidente da República de Angola, Joao Loretto. Obrigado, Sr. Presidente da República de Anglico, Joao Loretto. O que significa dizer que as relações entre Angola e Anglico são relações entre Angola e Anglico, antes de conversarmos sobre a relação entre Angola e Anglico e Anglico, e a relação entre Anglico e Anglico, a saúde e a saúde, e a saúde, e a saúde, e a saúde e a saúde. Para mencionar apenas alguns dos domínios, existem um poder de reforçar nossa comparação E também temos os benefícios do domenio do governo das tomadas. E também temos o domenio do domenio. E o domenio do presidente da UDES. O domenio da UDES. E o domenio da UDES. Eu disse que o Egito construiu os anos últimos anos da cidade, da Raios, da Raios e 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 da Raios. E nós podemos dar uma vez que o nosso país está em construção, mas é muito para construir a concorrência com a concorrência para que outras empresas da Raios e 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 da Raios. E nós temos que fazer a questão da nossa continência. Nós temos que fazer a questão da Raios e 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 da Raios. Nós temos que fazer a questão da Raios e da Raios e da Raios e da Raios e da Raios. Nós temos que fazer a questão da Raios e da Raios e da Raios e da Raios e da Raios. Nós temos que fazer a questão da Raios e 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 da Raios. Nós temos que fazer a questão da Raios e 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 da Raios. Nós temos que fazer a questão da Raios e 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 da Raios. Nós temos que fazer a questão da Raios e 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 o brilho brilho. E a consideração de uma identidade do ponto de vista no ângula, e teve um fangos. A necessidade de descanso o impacto em emoção que foi causado um conjunto de várias crises humanitárias e a crise, a crise dos estrangeiros e a crise de estrangeira e a crise de estrangeira e a crise e a crise de estrangeira Por isso, pode ser capaz de fazer um conflito muito maior para um lugar mais importante para um lugar mais importante para a Segunda Guerra Mundial. Por uma forma geral, a gente pode dizer que agora seja uma visita curta, mas ela é uma visita muito aproveitosa. É uma coisa muito importante para convidar o presidente Abdel Fattah Al-Sisi para a promissão de novas em novembro de 2020. 25 anos. Hino que nós vamos ver com 50 anos sobre o estacionamento do Estado de Angola. Presidente Abdel Fattah Al-Sisi, eu vou visitar a região na cidade de Mácer, em um momento possível. Eu quero dizer que eu vou estar aqui com essa palavra. Então, nós vamos E nós vamos fazer isso. e a minha felicidade Por minha visita aqui como primeiro presidente egípcio a visitar Amaral, essa visita foi demorada por três anos porque já tínhamos planejado para realizar antes da pandemia da Covid, que durou dois anos, que afetou a nossa promoção e o nosso planejamento para realizar essa visita. O nosso estimado país, permita-me dizer que a sua boa recepção e a espiritualidade que recebemos, nós apreciamos com muita satisfação. Na minha visita a Angola, a um país africano irmão, eu tinha interesse como primeiro ministro a visitar Angola, visitando dentro de um plano. Na minha visita aos países chermãos africanos, e estamos a fazer esse caminho, já tínhamos um alado com o Buseo Presidente em vários caminhos, em vários caminhos, como promover nossas relações em vários lugares. E também temos falado para trocar experiência e comunicação em vários domínios com a economia econômica, comercial e cultura, turismo, também o domínio de segurança e combate ao terrorismo. E também as oportunidades que tem tanto na Angola quanto no Egito para os investidores. E também temos falado sobre a nossa experiência. E nós temos mais de 5 mil empresas que trabalham em vários colírios de interesse. A mais de 5 mil empresas que trabalham em vários com o trabalho de segurança e energia. A mais de 5 mil empresas que trabalham em vários países. durante sete anos de construção da Capitão. Nós estamos em torno para cooperar com nossos irmãos na Angola e nós estamos em torno para cooperar com nossos irmãos na Angola e já estamos em torno de investimentos no mercado angolano e já estamos trabalhando via essa visita e as outras processas que vamos apoiar mais em outros domínios. Já tínhamos falado sobre sobre a digitalização e a privacidade. É uma experiência que já tínhamos experimentado no Egito e ainda estamos trabalhando para ser uma economia livre ... ... ... ... ... ... ... e os investidores para o estacionamento, também falha com o presidente. Falha sobre a questão das criações internacionais e internacionais. A questão das criações internacionais e internacionais, E, como disse, a família, como o Somal, o Líbia, o Líbia, e, finalmente, o Soudan. E concordamos na importância para realizar todos os esforços para restaurar a estabilidade. E uma mensagem, falando sobre tudo sobre o Soudan, e o último conflito das últimas oito semanas, e a importância do Sardofu para iniciar os esforços para eliminar o conflito das conflitos das últimas semanas. Durante essas semanas, 2 mil, mais 2 mil, foram deslocados pelos esforços dos esforços dos esforços dos esforços. E, como disse, o Sardofu para iniciar os esforços dos esforços dos esforços dos esforços dos esforços dos esforços. E, o Sardofu para iniciar, como eles des joyeram, aliás não lá nos desafios dos esforços dos esforços�es. um diálogo para salvar as vidas dos nossos irmãos do Soudan para melhorar a vida dos nossos irmãos do Soudan. E ao longo do Mestre, a Sra. Presidente, nós não podemos acessar os irmãos do Pai do Sessão com os irmãos do Soudan. E dizia para que o Sibirino é um tempo para um espaço que a Eritrea Europeiaene, o Sibirino é um espaço que o Sibirino é um espaço ao termépismo da Luzia é um espaço e o Sibirino é um espaço ponente. E o Sibirino é um espaço que o Sibirino é um espaço e da ação do Sibirino é um espaço é a única fonte de água para nós. Muitos dos nossos irmãos aqui em Angola não sabem que muitos dos nossos irmãos aqui em Angola não sabem mais de 90% e dizer que são os cintos são os cintos. E a parte dos dois cintos é a única parte fértil para agricultura e não quero falar mais também falamos sobre um assunto importante de encontrar uma solução para a conflito de Rússia e Ucrânia e a cintos. E as próximas semanas são as próximas semanas. Muito mais uma vez agradeço muito mais uma vez agradeço a vocês pela convivência da cintos de 50 anos de independência em 2016. Mais uma vez eu serei muito feliz para receber a sua excelência no Egito para apresentar uma pequena parte da nossa boa e 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 da nossa boa